Diário de Santa Faustina Meus queridos irmãos e irmãs, estamos meditando o Diário da Divina Misericórdia, que são os relatos de Santa Faustina. E hoje nós vamos meditar os parágrafos 778 e 779. Assim nos fala Santa Faustina. E Deus deu-me a conhecer uma única coisa, que a seus olhos tem valor infinito, que é o amor a Deus. Amor, amor e mais uma vez amor. E nada pode ser comparado com o só ato de puro amor a Deus. Oh, que inconcebíveis favores, Deus concede a alma que o ama sinceramente. Oh, feliz alma que desfruta, já aqui na terra, de seus especiais favores. E essas almas, são as almas pequenas e humildes. Essa grande majestade divina, que conheci mais profundamente, e que os Espíritos Celestes glorificam de acordo com o grau de graça, e a hierarquia em que se dividem, vendo essa potência e grandeza de Deus, não causou na minha alma, nem terror, nem medo. Não, não, absolutamente não. A minha alma ficou repleta de paz e amor. E quanto mais conheço a grandeza de Deus, tanto mais me alegro por Ele ser assim. E alegro-me imensamente com Sua grandeza. E alegro-me, por eu ser tão pequenina. Porque, por eu ser pequena, Ele me toma nos Seus braços, e me conserva perto do Seu coração. Rezemos juntos. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós. Amém.